Vamos pra direita, todo mundo pra direita Não esquerda, vamos direita Não esquece É sério, vamos pra cá É o caminho da roça É isso aí Então vamos falar um negócio Olha a chuva É a mentira A ponte cartilha É a mentira Vai o protesto É verdade É verdade É verdade Olha a cobra, mulher É a mentira É a mentira É uma cor É pronta É a mentira É a mentira Viva São João! Viva! Viva São João! Viva São João! Viva São João! Viva Viva! Coisa combinada da gente! É o mundo da velha!